É hora do esporte! É galera, bela vitória do Flamengo neste domingo na Arena Condá. O rubro-nego carioca venceu a Chapecoense por 3 a 1. Diego e Leandro Damião voltaram a balançar as redes e definiram o placar. O centroavante ainda deu passe para Mancoelho, marcar o terceiro. No fim, Kempis descontou para os catarinenses. A vitória e os resultados da rodada levaram o Flamengo à segunda posição do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, 3 a menos que o líder Palmeiras. A Chapecoense está em décimo lugar com 30 pontos. Na próxima quarta-feira, o Flamengo enfrenta a Ponte Preta, em Cariacica, e a Chapecoense visita o Santa Cruz, no Recife. Diego concedeu a entrevista após a vitória. Abre aspas, e está sendo melhor do que eu esperava. Sim, por tudo que tem sido feito pelo clube, esperava algo muito bom. Mas, graças à ajuda dos companheiros e da torcida, tenho me dedicado 100%. Até o momento, fico muito satisfeito. Fecha aspas, disse o jogador do Flamengo. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade. Tchau, tchau.